Música Raquel Rochetta, a ex-mulher do apresentador de televisão Carlos Cruz, está de férias na ilha espanhola de Ibiza. Saiba ainda, Raquel Rochetta celebra aniversário da filha com foto em toples. A Socialite tem partilhado alguns momentos destes dias de descanso nas plataformas sociais. Ao que dá a entender, a mãe da filha mais nova de Cruz está apenas acompanhada por algumas amigas mais chegadas. Leia mais, Raquel Rochetta comenta a liberdade de Carlos Cruz. A ex-modelo não tem nenhum namorado atualmente, recentemente, admitiu que prefere estar sozinha. Fotos, reprodução Instagram Música Música